Dando uma força Relaxa Caldinha, relaxa Relaxa, vai pro seu jogo, vai pro seu jogo, vai pro seu jogo, vai Caldinha, relaxa, relaxa Vamos passar, Cláudia, quadril baixo, Cláudia Quadril baixo, Cláudia Bota pressão, vamos passar essa guarda Bota pressão, Cláudia, vamos tirar essa perna daí Cláudia, puxa a canela dela com sua outra perna Cláudia, quadril baixo, Cláudia, quadril baixo, Cláudia, quadril baixo, Cláudia